Morre em Nova Iorque um dos maiores compositores do mundo, o brasileiro Tom Jobim. Tom estava internado se recuperando de uma cirurgia. Você vai ver a reação no Brasil e no exterior, a carreira e os sucessos de um dos criadores da bossa nova. A equipe do governo Fernando Henrique tem mais dois nomes definidos. Surge um novo herói na reta final do campeonato brasileiro. Veja no Jornal Nacional.